Passar breu todo dia, né, Cláudio? Não, eu não passo breu todo dia, não. Só que se tá... Tem que sentir, né? Se tá numa época que tá chovendo, tá muito úmido, aí eu passo breu todo dia. Se tá num litoral, você tem que passar breu, porque a umidade faz com que o arco perca a aderência. Aí você só passa breu. Vai num lugar que é super seco, às vezes tem que tirar o breu, né? Porque começa a... Raspar tudo, né? Depende da umidade.